Olá pessoal, eu sou o Ricardo e esse é o Blog Pretexto. O nosso convidado de hoje é jornalista e escritor. Ele gosta do passado, mas vive atentamente o presente. Alberto Villas! Alberto, obrigado, Gil. Imagina, obrigado a você. Por ter aceitado o convite do Pretexto. Obrigado a você, um prazer. Alberto, eu comentei com o Juca Kifuri e vim conversar com você. Ele falou assim, diga ao Villas que eu tenho duas frustrações na vida. Nunca ter conversado com ele, nem com o Dr. Ulisses Guimarães. Você tem alguma frustração parecida, assim, de pessoas que você queria ter conhecido e não deu tempo, não deu certo? Ah, eu acho, olha, tem várias pessoas, sabe assim, tem várias pessoas. Uma delas é o Milor Fernandes, né? Assim, eu estou escrevendo a biografia do Milor e eu, assim, como eu acompanho ele desde criança, é uma pessoa, assim, que eu gostaria muito de ter encontrado, de conversar, não sei se de ser amigo, mas, enfim, de ter uma conversa, algum contato, alguma troca de carta, hoje uma troca de e-mail, uma troca de WhatsApp, alguma coisa assim, né? Sim, sim, sim. Ele é um cara, por exemplo, que eu gostaria muito de ter conhecido. Dos vivos, tem alguém ainda que você tem vontade de conhecer, que dá tempo ainda de marcar? Ah, eu acho que tem, assim, tem umas pessoas que eu conheço pouco, sabe assim? Então, assim, é o caso, assim, do Ricardo Cotio, né? Do Aldalho Dantas, que são jornalistas que eu encontro, às vezes, numa feira literária ou numa bienal de livros, a gente conversa, bate um papo. Mas hoje, eu acho, assim, que é engraçado, porque eu acho que parece que é cada vez mais difícil, né? Você conseguir marcar um encontro. Então, eu fico aqui, às vezes, durante 15 dias tentando marcar um encontro, não porque a pessoa quer, eu quero, mas aí, na hora H, dia, vai pra semana que vem, né? Então, ontem, por exemplo, se você tem uma ideia, eu marquei uma entrevista, uma pessoa que queria me conhecer, a gente ficou duas horas no telefone. Você fala assim, gente, que cidade é essa que você tem que marcar um encontro pelo telefone, né? Você fica, vamos conversar pelo telefone, pelo menos, mas é verdade, né? É, é assim, né? Ainda mais eu que venho, assim, de, quer dizer, eu saí de Belo Horizonte muito jovem, mas eu sou de Belo Horizonte, ainda tenho aquela lembrança de que você saía pra ir no cinema cinco minutos antes, você ia numa festa, você saía dez minutos, agora você não tem a menor noção. Às vezes, você tem que sair duas horas antes, você chega uma hora mais cedo, ou você chega uma hora atrasado, né? É difícil ser pontual, né? Exatamente. É, é verdade. Tem uma frase interessante que diz assim, ó, quem tem imaginação, mas não tem cultura, possui asas, mas não tem pés. Você foi um dos criadores do Caderno 2. O suplemento cultural, hoje em dia, ele tem mais asas ou tem mais pés? Olha, eu acho, assim, que na verdade o que está acontecendo, né, assim, com os suplementos culturais, com a Ilustrada, com o Caderno 2, com o segundo Caderno do Globo, principalmente dos três maiores jornais, é assim, é assim, é uma, 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 uma burocratização, eu acho, da, 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 da informação, né? Então, quando a gente, quando eu fiz o Caderno 2, quer dizer, era uma época, se era os anos 80, o Estadão não tinha um caderno de cultura, né? Porque a editoria de arte era, era, ia passando o jornal e achava ali a sessão de arte, mas sem ser um caderno. E a gente fez uma coisa realmente revolucionária, né, assim, porque a gente, as pessoas ainda brincavam, parece que é um pasquim dentro do Estadão. O Estadão era muito mais sisudo do que é hoje, era um jornal, digamos assim, pesado, literalmente pesado, né, assim, grande, pesado. Mas, então, assim, o que a gente fez? A gente convidou gente de tudo quanto é área. Então, hoje eu fico pensando assim, é, na minha época, a gente chegava lá, que elas, ainda existiam as gravadoras, né, WA, Philips, RCA, Ariola, as divulgadoras chegavam com aquelas sacolas de disco, a gente pegava aquelas sacolas, olha, isso aqui vai pro Giron, isso aqui vai pro Maurício Sticer, isso aqui vai pro JB Medeiros, a gente distribuía tudo e falava, dá um retorno pra gente. Aí eles iam, olha, o disco do Legião tá ótimo, não, esse disco tá ruim, esse aqui tá... A gente tinha uma discussão ali, sem o menor preconceito, de achar assim, ah, não, Legião é chato, a gente não boa. A gente gostava e não gostava de tudo, então, era, tava aberto pra tudo, né, e isso aí criava uma coisa que, hoje, me dá a impressão, eu, assim, que gosto muito de música, gosto muito de literatura, eu vejo tanta coisa passar em branco, que eu falo, gente, por que será que ninguém deu esse livro? Por que será que ninguém comentou esse disco? Eu acho que é por falta disso, de alguém chegar e falar, ô, fulano, dá uma olhada nisso aqui, vê se isso é bom. Conheça e compartilhe, né? Então, assim, é engraçado, porque, assim, você fala assim, gente, ninguém falou desse livro, assim, às vezes eu leio uns livros aqui em casa, que eu falo, gente, esse livro merecia uma... E eu acho que a gente, aí você falou em asas, eu acho que a gente dava asas à imaginação, né? Porque, por exemplo, deixa eu te contar um exemplo aqui, que eu acho que é um exemplo típico pra isso. Eu tô acabando de ler o livro do Nelson Mota, né, que chama Sete Vidas de Nelson Mota, né? É um livro que é uma compilação, pegou umas coisas ali e pegou ali. Mas o que mais me impressionou no livro, não assim, o que mais me impressionou, o que tem de mais importante no livro, mas o que me impressionou muito é a capa, né? Que é uma foto que eu falo, gente, hoje em dia não existe mais esse tipo de foto, em que aparece Zé Kett, Francis Raimi, Tom Jobim, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Braguinha, todo mundo junto no terraço de uma gravadora. E aí ele abre o livro, né, contando a história da mulher do cachorrinho, né? Aí tem uma mulher lá, uma das pessoas, todo mundo identificava ali, mas a mulher do cachorrinho, ele identifica lá, a mulher do cachorrinho que ninguém nunca soube quem era ela. Eu falei assim, gente, isso é capa do Caderno 2. E esse 1986, entendeu? Eu ia atrás dessa história, eu ia estampar isso aí, assim, pra abrir as duas capas, assim, e sabe assim, procura-se a mulher do cachorrinho, que eu acho que falta isso hoje. As pessoas pegam o livro, fazem uma resenha pequenininha, o Globo, como ele trabalha lá, faz uma resenha um pouco maior, e fala que o livro é assim, assado, mas eu acho que a história, quer dizer, além de falar do livro, essa história da mulher do cachorrinho merecia um destaque, porque é uma coisa curiosa que eu acho que aí, que eles estão perdendo o leitor, por isso que eu adoraria ler uma matéria dessa, gente, que história é essa da mulher do cachorrinho? Isso só pra te citar um exemplo, assim, da asa, né? Porque a gente dava muita asa à imaginação, né? Tanto no jornalismo impresso, quanto na televisão. Eu fiz um jornal do SBT nos anos 90, que era uma coisa assim, por que a Globo me chamou? Porque o jornal do SBT, quando entrava junto com o jornal da Globo, a gente batia o jornal da Globo, porque ele era um jornal completamente, assim, imaginativo. Eu me lembro disso, é sensacional. Imaginativo. Eu me penso hoje, que telejornal teria coragem, por exemplo? Eu me lembro na época do escândalo dos anões do orçamento. A gente fez uma matéria inteira cujo conteúdo era correto, né? O off era tudo o que tinha acontecido. Mas a gente cobriu com a imagem dos anões do Branca de Neve. Entendi. Entendeu? Então aquilo ali, as pessoas que vinham aquilo e viam outros, assim, não, isso aí não é um jornal sério. E era um jornal sério, mas era muito criativo. Eu acho que está faltando criatividade. Eu me lembro de, nessa época, era depois do jogo, né? É, é, é. Eu me lembro. E aí teve alguma denúncia do Maluf, e a manchete para o bloco seguinte, onde ia ser explicada, era uma lufada de escândalo. Espetacular, né? E a gente tinha uma liberdade de texto. Eu me lembro de um jogo, era Palmeiras e Vasco, que o Vasco e Protesto não apareceu para jogar. Aí a gente deu na escalada, assim. O Vasco dá uma de Tim Maia e não aparece para jogar. A gente punha com uma liberdade, sem preocupar. Não, o Tim Maia vai processar. Não, não. Não, não. E aí, assim, quando entrou isso, dar uma de Tim Maia, era o time do Palmeiras no campo esperando, e a música era Me dê motivo para ir embora. Sensacional. A gente pensava... Você dá a notícia de uma maneira leve e ativa, né? É, é muito legal. Não, não. Era muito... Me lembra muito disso, viu? E lá, você foi editor-chefe durante 10 anos do Fantástico, né? O que faz um editor-chefe do Fantástico? Essa história de eu ter ido para o Fantástico, eu entrei na Globo, eu comecei no Jornal da Globo, depois eu passei para o Jornal Hoje, né? Assim, eu fazia o Jornal Hoje no Rio, depois que ele veio para cá, eu vim também com o Jornal. Passei uma temporada pequena no Jornal Nacional, em substituição, só o editor-chefe lá. E aí, com esse espírito meu de sempre pensar uma coisa, não, isso aqui é notícia, mas vamos criar uma coisa em cima, eles acharam que eu tinha mais a ver com o Fantástico. Não, isso é do Fantástico, né? Aí, quando eu fui para o Fantástico, eu acostumado, né? Porque eu passei quase que a década de 70 toda fora do Brasil. Aí, quando eu voltei, eu já caí no Estadão, que eu fiquei sete anos, e no Jornal Diário, né? Aí, fui para a Bandeirantes, fazer o Jornal de Vanguarda, fui para o SBT. Então, era aquela coisa de fechamento todo dia, aquela correria, por mais que você queira dar uma relaxada, você só relaxava quando subia os créditos finais, né? Então, quando eu falava assim, ah, você vai para o Fantástico, eu achei que era assim, que maravilha, uma vez por semana, eu vou fazer um programa, eu achava assim, imagina, eu fecho um jornal todo dia, eu vou fechar um por semana, eu achava assim, vamos baixar meu salário. E é uma loucura, porque era um sofrimento, assim, porque primeiro, assim, eu até brincava lá, eu falava assim, o ideal para a gente é acontecer uma coisa, assim, no sábado à noite, depois do Jornal Nacional. É isso. Porque a gente tinha uma ideia, na terça-feira, que a gente fazia a fase da fase, né? A reunião de pauta. Aí, pegava tudo o que está acontecendo. Claro que não é um resumo do que está acontecendo. Ah, vamos pegar o petrolão, vamos pegar... Não era isso, né? A gente tinha que ter uma ideia boa para se teve um crime, vamos entrevistar um fulano. Então, a gente tinha a ideia na terça-feira e a gente, no início, eu esquecia que até chegar o domingo iam ser cinco Jornal Nacional, cinco Jornal da Globo, cinco Jornal Hoje, cinco Bom Dia Brasil. Aí, na quarta-feira, a ideia genial que a gente teve foi embora. Na quinta, mais três... Quando você correu o risco de chegar no sábado e não ter programa, porque, ah, nós vamos entrevistar o fulano, ah, o Jornal Nacional entrevistou, ah, o Jornal da Globo entrevistou. Então, a gente passava a semana inteira numa agonia de ter que ter uma coisa mais criativa do que pegar o fato e transformar aquilo numa coisa criativa. Puxa vida, é um exercício, hein? Então, era um exercício, assim, e a gente ficava, assim, enlouquecido. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falava assim, podia acontecer uma coisa sábado à noite, as pessoas esperam do Fantástico muito mais do que o sábado à noite, ninguém deu ainda, a gente vai dar. Mas aí eles esperam uma coisa diferente, não é o noticiário, o Jornal Nacional, o Hard News, assim, aconteceu isso e, né? As pessoas, se alguém morresse domingo à noite, como foi o caso da Lady Di, por exemplo, que morreu num sábado depois do Jornal Nacional. O que o pessoal espera do Fantástico no domingo? Não a notícia. Total. Uma notícia, um correspondente lá, falando que ela morreu, tem que fazer uma coisa, aí a gente tinha pouco tempo para fazer uma coisa. É o cara que fala assim, você tem um dia para fazer uma revista semanal. Então, foi difícil. Mas aí, assim, eu gostei muito. Acho que a experiência do Fantástico é muito legal. É tudo muito diferente, né? Porque você tem show, você tem investigação, você tem jogos, você tem reality. É variado mesmo, né? É, você tem que fazer um equilíbrio ali para o programa ficar animado. E você assiste ainda? Você acompanha? Eu assisto menos. Sabe assim, na verdade, eu assisto menos televisão hoje do que eu assistia naquela época. Naquela época eu ficava viciado. Mas essa coisa do jornalismo é engraçada porque, para você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar no Estadão, eu trabalhava na Internacional. Na verdade, eu comecei separando Telex. Eu falei, se eu tivesse continuado separando Telex, eu estava desempregado porque não tem mais Telex. Não tem mais Telex. Mas eu separava. América Latina, o que é isso? Esporte. E distribuía pelas editorias. Aí, assim, essa coisa de estar em um jornal diário, eu me perdi um pouco. Eu estava perguntando do Fantástico. Eu vejo menos TV hoje em dia que jornalista. Então, assim, quando eu estava lá na Internacional do Estadão, eu fui trabalhar na Internacional. Eu ficava aqui numa preocupação. Quando ia ter uma eleição no Peru, por exemplo, não era uma época de internet que você entrava lá no Alves e ficava sabendo. Você tinha que saber era o rádio que dava ou a televisão. Você não tinha muito recurso. Eu ficava enlouquecido. Quem será que está ganhando a eleição no Peru? Eu percebia que tinha ninguém interessado por isso. E nem sabia que tinha eleição. Aí eu me entusiasmava tanto. Nossa, vai ter isso na Nicarágua. A Guerra das Malvinas que eu peguei o auge. Aquilo eu acordava de manhã e corria para saber o que estava acontecendo nas Malvinas. E na televisão é assim também. Você está ligado no Fantástico. Você quer saber o que o Domingo Espetacular deu? O que os outros deram? Será que já deram entrevista? Aí eu vejo uma chamada e falo Será que é a nossa matéria? Então assim, eu ficava muito atento. Hoje eu estou mais relaxado. Agora, eu estou colhendo uns frutos muito bons que pela primeira vez eu estou sendo telespectador. Porque eu passei de 1980 até 2012 com uma preocupação constante com a notícia. Então assim, quando chegava a Copa do Mundo dobrava a preocupação. Como é que nós vamos cobrir? Como é que vai ser? Então assim, eu não tinha aquela tranquilidade de sentar ali, abrir uma cervejinha e falar vou assistir o jogo do Brasil. Eu nunca fazia. Eu assistia na TV fechando o jornal. Sempre foi assim. Então assim, eu falo assim, morreu o Papa. Eu nunca falo nossa, eu quero ver hoje o Jornal Nacional. Eu tinha que sair correndo para a televisão. O que a gente vai fazer? O correspondente já está indo para lá? O que nós vamos fazer? Onde é que a gente tem imagem? Vamos mandar alguém para a Polônia que o João Paulo II morreu? Então era uma coisa assim que eu ficava preocupado o tempo inteiro. E hoje, parece que como eu relaxei, eu falava, não tenho essa obrigação de domingo, você está assistindo o Fantástico, para ver o que eles estão dando. Mas de vez em quando eu assisto. Eu acho que eu acabo assistindo. Claro, claro. Filás, você deixou o Fantástico para ser diretor de jornalismo do SBT. E acabou ficando sete meses apenas. O seu contrato era maior, cinco anos. Dois anos. Dois anos, né? Acabou ficando sete meses. Por que essa duração tão curta? Eu acho que o SBT não tem paciência. Eu cheguei lá, eu peguei um jornal dando um ibope muito baixo. Quando eles me chamaram, eu achei que era um desafio, porque eu já tinha trabalhado no SBT, eu achei que era um desafio reerguer o departamento de jornalismo. Porque, assim, realmente eu sentia, não sei se é porque também eu estava mais de uma década na Globo, eu percebia que aconteceu alguma coisa, aconteceu um acidente, aconteceu uma coisa e todo mundo corria. Liga aí na Globo. Liga na Globo News ou na Globo. Ninguém falava. Liga no SBT para a gente ver o que está acontecendo em lugar nenhum do São Paulo, nem do Brasil, nem do mundo. Não tinha, não existia isso. E eu queria que isso acontecesse. Falei, a gente vai ter que fazer isso. Então, eu acho assim, aí eu fui para lá, eu encontrei lá, assim, telejornais que eram, assim, não cópia no sentido de estão copiando, mas era assim, era um jornal nacional de quinta categoria. Sem querer menosprezar a equipe que estava lá, mas era uma coisa feita nos moldes do jornal nacional sem estrutura nenhuma. Sem recursos da Globo. Então, assim, é o que eu te falei, morreu o Papa, não pensa que, não, já está indo um, já tem três caras lá, já está todo mundo, não era, tinha que pensar o que nós vamos fazer. Aí, como você vai concorrer com a Globo? Na hora de você ver a grande cobertura das torres gêmeas, você vai ligar em quem? Você vai ligar no SBT? Você vai ligar na Globo para ver, porque sabe que tem estrutura, está lá, tem as imagens de arquivo. Então, eu achei que eu tinha que fazer um jornalismo alternativo. Não alternativo no sentido de underground, mas tinha que fazer uma coisa diferente e a gente começou a fazer. Começou a fazer, o jornal começou a subir, começou a subir. Mas aí, eu acho que houve uma guerra ali meio interna, estou sendo bem sincero, uma guerra meio interna, até entre os diretores ali e entre as praças, porque a praça estava tão acostumada, vou te citar um exemplo aqui, que eu acho que fica bem isso aí. Quando eu cheguei lá, teve o salão do automóvel. Aí, a pauta funcionava assim, o salão do automóvel, o fulano vai fazer a matéria. O fulano pegava lá o bloquinho dele, saía com a equipe, chegava no salão do automóvel, fazia a matéria da cabeça dele, que era o quê? Correta. Vou mostrar, isso aqui é o lançamento, os carros, os modelos, as cores e tal, entrevistava um, entrevistava outro. Aí, a matéria do Jornal Nacional era sempre melhor. Eu sempre achava que era melhor. Aí, por exemplo, no caso do salão do automóvel, a gente teve uma ideia assim, vamos pegar o repórter e vamos mostrar que ele demorou duas horas engarrafado para chegar no salão do automóvel. Tá, legal. Porque a gente vai mostrar as coisas lá também, mas você vai mostrar, olha, a gente está indo para o salão do automóvel e aquela quantidade de automóvel no meio da rua e tudo parado, tudo parado para ir no salão do automóvel. Legal. Então, era uma ideia de pauta. Então, isso aí assustou um pouco as pessoas, porque as pessoas estavam tão... E as praças, as filiadas, eram assim, mandavam uma matéria, ah, vai ter uma exposição de gado aqui em Iberaba. Aí, mandavam aquela materinha, normal, repórter, essa exposição... E você já viu igual duzentas vezes. e assim, até mais pobre, que eu chamo de pobre, assim, no sentido de a imagem é um pouco pior, não tem aquele padrão, aquela qualidade, né, assim. Aí, o que que acontecia? As praças começaram a reclamar, porque esse tipo de matéria, não é que a gente, não, isso aí a gente não dá mais, isso é ruim, não, ah, eles mandavam a sugestão, nós vamos fazer a feira do gado em Iberaba, eu falo, o que que vocês vão fazer? Vamos pensar uma coisa legal pra gente fazer? Aí, eles achavam que, sabe, a gente tá tão acostumado a mandar repórter fulana lá, que vai fazer uma materinha normal, por que que nós vamos ficar... Isso aí criou um grande conflito. Criou um grande conflito, assim, porque, sabe assim, você põe uma empregada nova em casa, que tá acostumada a fazer o arroz, o feijão, a verdura, o bife, se você chegar e falar, vamos misturar esse arroz aqui, e vamos dar uma incrementada, a empregada, ou ela entra de cabeça e fala, que legal, tô aprendendo a cozinhar, ou ela fala, não, vou embora, porque o que eu faço é arroz com feijão. Vou fazer o que eu sempre fiz. Exatamente. Às vezes eu gosto de dar uns exemplos, mas eu acho que as pessoas entendem. Não, ficou claríssimo. Claríssimo. Vila, você tem uma sessão de crônicas no site da revista Carta Capital, muito divertido, você conta histórias bacanas, só que eu selecionei uma que não é do perfil das suas crônicas, é uma crônica que fala mais sobre jornalismo. Eu vou ler um trecho, bom? Mas assim, você falando, o que me deixa angustiado hoje em dia é que toda manhã quando eu vou ler os sites, os blogs, ou pego os jornais, saio driblando nomes como se fosse um garrincha nos campos da Suécia 58. Vivo pulando nomes, tentando me livrar deles, aqueles que não quero ler de jeito nenhum. Aí você cita alguns. Rodrigo Constantino, Guilherme Fiúza, Marco Antônio Vila, Luiz Felipe Pondé, Reinaldo Azevedo, o Merval, o Jaboro, o Nunes, o Madureiro, o Lobão, o Mota, por exemplo. Você viu isso? A minha pergunta, você evita ler esses nomes porque eles pensam diferente de você? Assim, pode parecer que é, né? Fala assim, ah, um cara de esquerda tem um pensamento mais para a esquerda, não quer ler essas pessoas. Mas eu acho, assim, que o que estava me irritando muito é a... Não o jeito deles escreverem, mas a impressão que eu tinha é que eles disseram assim, olha, você vai ser contratado para falar mal do Partido dos Trabalhadores. Então, é uma obsessão tamanha, né? Assim, então você pega o Globo, por exemplo, vem numa campanha, assim, parecendo que o impeachment vai ser votado semana que vem. Já estão falando assim, não, o Michel Temer vai assumir. Então, assim, essas pessoas, eu acho que não é assim, quer dizer, elas pensam completamente diferente de mim, mas eu acho que elas passam uma informação, né? Assim, que é uma coisa que contaminou as redes sociais, né? Então, quando você vai numa manifestação que a pessoa fala assim, vai para Cuba. As pessoas... Eu estive em Cuba agora, no ano passado, eu passei o Natal em Cuba, né? Então, eu passei o Natal em Cuba, foi a segunda vez que eu fui a Cuba, a gente foi a turismo com a minha mulher e minhas filhas. Quando eu vejo as pessoas falando assim, vai para Cuba, eu falo assim, ah, não, Cuba é liberdade, lá eles têm muitos jornais, eles têm liberdade, de expressão, longe disso, né? Assim, eu acho que não é uma questão de achar assim, não, eles estão falando que lá não tem liberdade, mas tem. Mas eles não conhecem as pessoas que, quando falam, isso aqui vai virar uma Venezuela, não sabem nem onde é a Venezuela. Não que o Reinaldo Azevedo não saiba, ou que o Marco Antônio Vila não saiba, mas eles têm uma obsessão, assim, contra os mais médicos, contra tudo, assim, aquela coisa, aquele velho slogan, ai, governo, não sou e contra, né? Então, isso aí começou a me irritar muito. Acho que eu falo assim, gente, por que eu vou ficar lendo essas pessoas, né? Assim, eu conheço o trabalho, por exemplo, dos mais médicos, e a gente tem conhecidos, assim, a manicure da minha mulher, a empregada que trabalha aqui em casa, que é de Pernambuco, ela fala assim, lá, meu pai está sendo beneficiado, a minha mãe agora está sendo tratada. Então, essas pessoas parecem que não têm conhecimento disso, acham que é uma picaretagem, que esses caras são comunistas, que vieram para aqui, e aí, o que é o projeto, o programa Mais Médicos? Brasileiros, vocês querem ir? Está aberto às vagas, tem tantos, ninguém quis ir. Então, não é nenhuma coisa assim, tanto médico brasileiro desempregado, e eles passam essa imagem, de que assim, que sabe assim, então, a gente chegou ao cúmulo do absurdo, essa semana, eu até postei uma coisa no Facebook, que alguém comentou lá, sobre a morte do Tomás Bastos, médico cubano deu nisso. Aí, você fica pensando, assim, se ele tivesse ido no SUS, tivesse sido tratado por um médico cubano, o médico cubano fez um erro médico, e ele morreu, nem assim, no caso de um Tomás Bastos, você não vai falar, ah, foi tratado por um médico cubano, por isso que ele morreu, porque a gente tem casos de morte no Einstein, no Sírio, né, assim, então, não é uma questão de, ah, médico cubano, o cara morreu, mas, é uma coisa tão gratuita, que eu acho que isso aí, entrou na cabeça de muita gente, graças a esses colunistas. Entendi. De tanto falar assim, Cuba, Cuba, tem gente achando que Cuba vai invadir o Brasil, quando a pessoa chega lá em Havana, e que vê aquele país pobrezinho, todo mundo lá, assim, a gente encontrou com pessoas na rua lá, por exemplo, que eu ouvia a gente falando português, ah, vocês são brasileiros? Nossa, minha filha está morando em Manaus, ela é médica, o cara começava até a explicar para a gente, ah, lá tem um programa do governo, com os médicos cubano, coisa que a gente não souber, mas então, a história é outra, não é que é uma maravilha, é o país das maravilhas, mas as pessoas lá, o pai da médica, estava feliz dela estar aqui, trabalhando, ah, nós estamos ajudando, os irmãos brasileiros, é outra visão, não é uma coisa, ah, esses comunistas que vieram para aqui, não sabem nada, e estão aí, encheridos, aí matando gente, porque não são médicos, não é assim, ouvi lá, desses que pensam diferente de você, quais que você não dribla, ainda que pense diferente de você, falando, esse vale a pena ler mesmo, divergindo? na verdade, assim, quando eu falo assim, ah, eu driblo, não, esse aqui, eu acho assim, olha, o Reinaldo, por exemplo, eu não leio, eu evito ler, né, o Augusto Nunes, eu tenho evitado ler, porque é uma linguagem, não assim, eu gosto do Augusto Nunes, já até trabalhei com ele, mas ele está com uma linguagem muito chula, então é uma coisa assim, sabe, parece assim, que é, sabe assim, não sei se ele usa exatamente, mas assim, ah, o Lula é um bêbado, sabe assim, eu acho assim, um desrespeito, eu acho que, que um presidente da república, é um poste, quem é a gente, qual é o jornalista, que tem autoridade, para falar essa coisa, eu acabo lendo uma coisa aqui, outra coisa ali, entendeu, então, não é assim, é uma coisa, eu até exagerei um pouco, mas tem uns que eu não leio de jeito nenhum, o Merval eu deixei de ler, por exemplo, o Merval Pereira eu deixei de ler, assim, eu não vou ler, de achando que ele vai me passar alguma informação, não, ele está me dando uma informação aqui, outra ali, tem uns que são, né, assim, o Noblá, por exemplo, escreve coisas que não me agradam muito, mas eu leio o Noblá, por exemplo, eu leio o Noblá, entendeu, eu acho importante, assim, né, assim, Alberto Villas, você tem escrito livros, que tem feito muito sucesso, livros, em geral, resgatando memórias, né, eu trouxe alguns aqui, mas é, o mundo acabou, né, que é espetacular, né, depois eu fiz o Afinal, que viemos fazer em Paris, que é a minha experiência em Paris, um pouco também misturado ali, de saudade, depois eu fiz o Admirável, o Mundo Velho, que é muito, que eu gosto muito, que são frases, são frases, e que eu tive a ideia de fazer o livro, a partir, eu estava lendo um diário da Maria Julieta, filha do Carlos Drummond, ela escreveu um diário quando ela era adolescente, aí ela escreveu, teve uma frase, lá quando eu bati o olho, eu comecei a olhar, falei assim, gente, isso aqui, eu comecei a pensar nas frases que não existem mais, então ela falou assim, ah, eu fui com o papai ver o filme, e achei o filme um abacaxi, ninguém mais hoje fala, o que você gostou do filme? Ah, achei um abacaxi, ninguém fala, achei ruim, ninguém fala abacaxi, aí eu comecei a anotar frases, aí eu comecei a perceber coisas que mudaram de nome, em Belo Horizonte, por exemplo, a gente falava assim, chama assistência, não falava chama ambulância, ah, fulano está filho, chama assistência, e por aí vai, são várias frases, que eu começo a anotar, achando que vai dar uma crônica, quando eu vejo dar um livro, são deliciosos os livros, aí eu fiz o Onde Foi Parar Nosso Tempo, que é uma coisa que eu questiono muito, aquela coisa assim, sacada é boa, pois é, porque assim, tudo feito para a gente ganhar tempo, tudo é feito para a gente, não, tudo está sendo inventado para a gente, não, agora facilitou, você ainda vai no supermercado, eu faço tudo pela internet, você vai no banco, não, eu pago tudo pela internet, e o que é feito com o tempo que sobra? Pois é, aí você pega o exemplo da fralda, por exemplo, que para mim é um caso típico, a mulher tirava a fralda do bebê, lavava a fralda, punha para secar, passava a fralda, agora abre o pacote, põe uma descartável, você gastava 20 minutos lavando fralda, e cadê os 20 minutos? Não, olha, a ideia é ótima, e você fez um que é o meu prefiro, que é o pequeno dicionário, da língua morta, da língua morta, eu até selecionei umas palavras aqui, eu tenho 38 anos, então algumas palavras aqui, eu não falei, mas eu ouvi muito, e eu trouxe tudo para a gente comentar algumas, que eu me lembro assim, da minha mãe falando, algumas ela fala, aí meu pai falava, só fazendo um parênteses, aí eu acho engraçado que esse livro, na verdade os meus livros, assim, eles são testes de idade, né, porque a pessoa que fala, nossa, eu lembro disso tudo, é porque tem mais de 60 anos, aí a pessoa de 20 fala, eu não lembro de nada disso, mas um de 40 fala, não, tem alguma coisa aqui que eu lembro, então é mais ou menos isso. Antes de entrar nas palavras, é uma questão, você é indiscreto agora, até um pouco indelicado com você, qual a sua idade, Vilas? Eu tenho 64 anos. Vilas, você é irritantemente conservado. Eu acho que o meu segredo, parece mais novo que eu. O meu segredo é não ter cabelo branco, porque o meu pai tinha 72 anos, e tinha cabelo preto, entendeu, então as pessoas acham que eu pinto, eu falei, eu acho que eu vou pintar de branco, para aparecer. Irritantemente conservado, olha, pequeno dicionário brasileiro da língua morta, palavras que sumiram do mapa, é sensacional a ideia, eu selecionei algumas aqui, abafar, as palavras abafaram antigamente, no sentido de... Fazer sucesso. Fazer sucesso, né? O fulano está abafando, né? Eu lembro da minha mãe falando, nossa, você com essa lancheira vai abafar, você fala, né? Hoje não é, hoje ninguém fala mais, ninguém mais fala, esse sentido, né? O cara que fala isso, fala, esse cara tem 70 anos de idade, né? Eu ouvi muito. Outra, me lembro da minha mãe chegando, trabalhando, quando ela chegava cansada, falava, nossa, estou estrupiada hoje. Ninguém mais fala isso, né? Ela estrupiada, meu pai falava muito, estou um bagaço. Nossa, estou um bagaço. Estrupiada é isso, é muito cansado. É, é, uma coisa, estou estrupiado, estou assim, meu pai ainda chegava, estou estrupiado. Ele ainda brincava assim, deixa eu tirar os arreios, ele tirava o cinto, tirava o suspensório. Estrupiado. Outra, isso a minha mãe ainda fala hoje, ela está passando reclame. É, o Faustão brinca muito com isso, O Faustão brinca, vamos lá, depois dos reclames, Os reclames. Comercial, né? É comercial. Tem um programa, não sei se passa, mas passava no Multishow sobre propaganda, chamava reclame. é. Mas ninguém fala mais. Ninguém mais fala, assim, é. Não fala mais. Tantan. É. Não, e o Tantan é engraçado, porque assim, na verdade, o Tantan é o caduco, né? Ninguém falava que fulano, às vezes a mulher começava a repetir, não lembrava de uma coisa, fulano está caduca, Ninguém falava que era Alzheimer. Não, não. É igual o Dal, né? O filho Dal hoje, nasceu um filho dele, o filho é Dal, era mongoloide. É. Né? Então são umas palavras. É um absurdo aos nossos ouvidos hoje. Hoje, você fala, na época não tinha carga negativa nenhuma, Fulano está meio Tantan. Você percebeu, não, fulano não estava meio Tantan, fulano estava com o princípio de Alzheimer, era Alzheimer. Hoje trata-se assim como Alzheimer, é verdade. Que coisa, né? O protocolo muda, né? Rapidamente. Mas nessa época, o politicamente correto era uma coisa assim, você imagina, era uma época em que fizeram uma música que falavam assim, nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Você imagina uma música dessa hoje. O compositor ia preso. O teu cabelo não nega a mulata. O teu cabelo não nega, né? Não é? Pensa bem, as pessoas falavam... Como a cor não pega. Não, e as pessoas falam, fulano tem cabelo ruim. É. Não, o cabelo dele é cabelo ruim. Cabelo ruim é... Existe o bom do branco e o ruim do negro. É uma coisa absurda. O Silvio Santos fez uma brincadeira. Eu vi. Você deu isso com uma garota lá e a repercussão foi terrível pra ele, né? Minha mãe fala ordenado. Minha mãe não recebe salário. Recebe ordenado. Ordenado. É, ordenado. E o engraçado, porque assim que hoje, depositam o seu salário no banco, às vezes, hoje você é capaz de viver sem pegar no dinheiro o mês inteiro. Você paga tudo com cartão, você paga ali, você precisa de um trocado pra comprar o pão, talvez. E o meu pai saía todo dia primeiro. Ele pegava o ordenado dele e ia pra casa. Ele levava o ordenado pra casa. Não deixava no banco, não. Lambesgoia. Meu pai falava demais. Aquela menina é uma lambesgoia. É, 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 é. Se você pensasse qual a palavra que substitui, é meio... Eu pensei piriguete. Piriguete. Não é? É. É meio piriguete, mas assim, piriguete é mulher, né? E lambesgoia, não era só uma mulher. Ah, é, eu não sabia. Não, esse cara é uma lambesgoia. Falava tanto pra homem que eles eram um pirigueto e uma piriguete. É que eu só ouvi relacionado à mulher. Então eu associei com piriguete. Não, é. Lambesgoia. Lambesgoia. De onde vem isso? Esse eu lembro da minha avó falando. Fulano é bocó. Bocó. Bocó, né? É bobo, né? É bobo. Mas nem bobo você não usa muito. Não usa mais bobo, né? Fulano é muito bobo, né? Porque antigamente falava Fulano é bobo. Fumiu. E ainda tinha a pessoa que tinha um retardo mental que falava Fulano é abobado. 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 Você imagina você falar se o filho dela é abobado. Você imagina. E é encarado como uma naturalidade. Falava, não, Fulano é abobado, né? O filho dela. Essa aqui eu me lembro, eu já vi em filmes assim. É o Falou e Disse. É. Que é muito da época dos hippies, né? Os anos 70 ali. Que é o tal do amizade. Falou, amizade. Falou e disse. Não, e o Falou e Disse era aquela coisa assim. O cara fez um... Fechou o pensamento. Ele é Falou e Disse. É isso mesmo. Hoje é um Fechou. É. Quando a pessoa fala assim. Não, eu vou sair de manhã, passo não sei o que, depois eu venho... Ah, Fechou. Né? Assim, então... Acaba a conversa ali, né? Você concorda com o que foi Disse? Ok. Falou e Disse. Né? Falou e Disse. Aí eu anotei duas, o Vilas que não tem no livro, mas eu percebi que mudaram o significado. Elas ainda são faladas, mas o significado mudou com relação ao tempo. Irado. O irado era sério, né? Nossa, o fulano tá irado. A secretária chegar e falar assim, o chefe hoje tá irado. Era sério. Irado hoje é uma gíria carioca, né? É. O cara vê um tênis bacana, cor de rosa, não, que tênis irado. Que coisa, né? A palavra permaneceu, mas no sentido... Mas mudou. Mudou completamente. Tem umas que voltam, né? Assim, o bacana, por exemplo, as minhas filhas usam muito, elas achavam que era uma palavra nova. Não, eu usava isso nos anos 60. Não, olha que bacana esse carro. O cara comprou um carro super bacana, né? Bacana voltou com tudo. Tem até uma música do Caetano, Super Bacana, né? Assim, que era o bacana, né? E as que mudam de nome também, que você vê assim, o raio-x, né? Que era, as pessoas falavam abreografia. Abreografia, eu não sabia disso. É, abreografia por causa do cara que inventou o aparelho, a gente chamava, não sei o que, abreografia, acho que é Manuel, abreu. Então chama abreografia. Aí virou chapa do pulmão. A minha mãe fala chapa. É. Ah, precisa fazer uma chapa do pulmão. E depois agora virou raio-x. É, assim. Outra coisa que a minha mãe fala, e a gente corrige ela, é quando ela fala, por exemplo, que uma moça que não quer trabalhar, não gosta de trabalhar, ela fala vagabunda. É. A gente explicou pra ela, que hoje vagabunda. É, vagaba. É um outro sentido. É uma minha faixa demais, né? É. E as pessoas falavam com a maior naturalidade. Não, na verdade. Ah, não, não vou contar do fulano, é muito vagabunda. É, é. Era só o que ele falou. Era malandra. É malandra. É malandra, não quer saber do trabalho. Olha, Vilas, esse livro é sensacional. Da língua morta, a gente fica lendo. E você sabe que todos os meus livros, na verdade, o primeiro, O Mundo Acabou, né? Eu fiz uma coleção de livros pro Fantástico pra Editora Globo, que eu transformei, assim, a gente transformou Me Leva Brasil, Volto ao Mundo do Zeca Camargo, Me Leva do Cubruzio, O Retrato Falado, Denise Fraga, a gente transformava em livro. Não era o script, mas era assim, eles recontavam a história dos personagens. Aí, de tanto eu ir na Editora Globo, aquelas reuniões, e começar a contar tanta história, que eles falaram assim, você tem que escrever um livro. Aí eu tive a ideia, eu falava muito das coisas, que hoje não tem mais isso, não tem mais aquilo. Ah, faz, então faz isso. Aí eu pensei em fazer um dicionário. A ideia era essa, era fazer um dicionário, explicando cada palavra. Aí eu comecei a contar as histórias, e todos os meus livros têm sido assim. Eu recomendo, conveniência. Até o último, o Alma do Negócio, que é sobre as publicidades, em vez de eu ficar explicando o que era a publicidade do cigarro, o que era a publicidade na época da ditadura, eu vou contando histórias, entendeu? Eu conto histórias da minha família, de amigos, de situações. É irresistível. É irresistível. Alma do Negócio, ainda mais é o seu livro mais recente, que fala sobre propaganda. As propagandas dos anos 50, 60 e 70. Eu separei em 19 capítulos, que é assim, começa, por exemplo, com o machismo, né? O lugar de mulher era na cozinha. Que é aquela época em que, assim, não existia a possibilidade da mulher e comprar uma coisa, e na cidade, né? Que eles falavam centro, vamos na cidade fazer uma compra. E comprar um liquidificador. Então, você tinha duas opções. Peça ao seu marido um liquidificador, ou então, assim, dê para a sua esposa um liquidificador. Então, esse primeiro cabelo. Depois tem um dos anos de chumbo, da época da ditadura, que era... Eu não estava no Brasil nessa época, mas, assim, durante quase uma década. Mas eu fiquei impressionado de achar na minha pesquisa, eu achei publicidades. Por exemplo, uma mulher com uma boina, com uma estrela vermelha e uma metralhadora na mão, escrita assim, seja uma guerrilheira. Aí o texto começava assim, seja uma guerrilheira na cozinha, no combate aos gérimes. Eu achei engraçado isso. E passou isso? Passou. Isso eu tirei de revistas dos anos 70. Então, é engraçado. Até as pichações em muro, sabe? Nesse de inverno, use as malhas, pichados. Uma pichação no muro, o disco Calabar do Chico, a capa foi proibida, porque estava escrito Calabar no muro. Então, assim, as coisas curiosas. A propaganda tem uma vida um pouco mais fácil, então. É. Não, eu achava que eu ia fazer um livro sobre propaganda, eu acabei fazendo um livro de comportamento. Não, é. Porque aí você tem as publicidades de cigarro, que não tem mais hoje. Tem as publicidades de automóveis, que eram bem... Você vê, assim, um Fiat 147, depois desse carro, vai ser difícil inventar um carro mais moderno que esse. Aí você fala assim, a gente era um Fiat com 147, achava que não tinha nada, impossível inventar um carro melhor que esse. Então, é engraçado. Vila, você falou assim, acabou falando de comportamento, mas, assim, os que eu li, na verdade, assim, as propagandas, as palavras, os objetos antigos, são pretextos pra você lembrar de boas histórias, né? É, é. Aí, assim, e na verdade, eu trabalho muito com isso, né? Assim, o meu médico fala assim, eu acho que você não tem a menor possibilidade de desenvolver um Alzheimer, porque eu trabalho muito com a memória, eu tenho muita coisa anotada, né? Eu tenho os diários dos meus filhos, que eu fiz, assim, desde que o primeiro nasceu em 77 em Paris, eu comecei a fazer um diário pra eles, cada dia uma página que eu escrevo, colo uma notícia, colo uma coisa, colo foto, colo propaganda. Até que idade? Eu escrevo isso até hoje. Até hoje? Até hoje. Vila, quando eu vi você falar hoje, me deu uma inveja, eu não tive essa ideia que o meu filho nasceu, sabia? Porque é sensacional. Não, as minhas filhas, assim, elas ficam impressionadas, assim, porque qualquer dia da vida deles, eles vão lá e sabem. Quer dizer, claro que hoje eu não faço, a Marília acordou às tantas horas, mas é uma coisa da família, mas ali, ontem a gente foi os quatro do show do Paul McCartney, então, tá lá, que a gente foi, vai pôr a foto da gente no show, o ingresso colado. Então, isso aí vai registrando e isso aí é um recurso que eu tenho pra usar meus filhos. Tá ativando o filme pra memória. Vila, se eu fosse fazer uma propaganda do Vila, se eu quisesse vender, entre aspas, o Vila, oferecer o Vila, que características você tinha que usar pra vender o Vila? Ah, olha, se eu saberia fazer uma propaganda, seria uma propaganda enganosa. entendeu assim? Mas o que que te vem à mente assim, de destaque, olha, compre o Vila, porque ele... É, assim, eu acho que tinha que ser uma coisa voltada pra memória, né, assim, tipo assim, não esqueça de levar o Vila pra casa, tipo da Calói, né, não esqueça a minha Calói, não esqueça o Vila, porque ele tem muita coisa armazenada ali pra te contar, muita história pra te contar. você é um Google, né, assim, pra quando não tem acesso à internet, dá pra conversar com você e você vai trazendo ali, você busca no seu... É, você sabe que assim, que o período que eu trabalhei, tanto na Bandeirantes, na Abril Vídeo, eu trabalhei na Extinta Manchete, no SBT, na Globo, eles, eles, é, ficavam espantados, porque às vezes eles precisavam de uma música, por exemplo, você tem essa música da Ângela Maria? Eu falo, claro, tem. E a coisa mais curiosa, porque assim, eu tenho isso tudo, quem vê assim, fala, nossa, a casa desse cara deve ser uma loucura, uma bagunça, vai juntando, trolha, eu sou muito organizado. Então, eles ficavam impressionados que eu ligava pra minha casa, a minha empregada já sabia, né, eu ligava pra casa e falava assim, ô, ô, fulana, vai lá no escritório, tá vendo essa estante aí que tem uma máquina de escrever em cima, em cima dela, na de cima, na outra de cima, à esquerda tem um livro, eles ficavam impressionados, mas eu sei porque senão eu fico louco, os meus CDs, por exemplo, eu tenho mais de 20 mil CDs que estão em ordem alfabética, porque aonde eu vou achar um CD, ele no meio daquela parede, ele fala, acha um do Chico aí, vai olhando um por um, você tem que ter uma organização. você tá me complicando, porque chegar em casa e minha mulher vai ver essa entrevista, ela vai falar, tá vendo? Siga o exemplo. A minha desculpa era essa, tem bastante coisa, não dá pra achar, não é muito organizado. Vila, agora você vai escolher, são três perguntas, eu falo os títulos, você escolhe uma, bom? Pergunta piloto, pergunta detestável e pergunta futura. 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 Exemplo de futurologia, tá? Daqui a 30 anos, do que não vamos sentir saudade dos dias atuais? Passar daqui a 30 anos, a gente vai falar, ainda bem que acabou, que não tem mais. É, eu acho que... O que me impressiona hoje, assim, por exemplo, uma coisa que é uma coisa simplória, mas assim que eu falo assim, gente, quando a gente lembrar que a gente tinha que carregar celular, a gente vai morrer de rir. Você lembra que tinha que pôr na tomada, bateria, acabava, então é uma coisa que, claro que no futuro vai ter uma bateria que vai durar a vida inteira, mas isso aí é uma coisa técnica, né? Mas eu acho que, assim, que o que a gente, eu acho que, assim, que a gente vai, a gente vai estar muito programado, né? Então a gente vai estar programado. Você tem uma ideia, tem um jornal que eu assino, que falou assim, agora você pode ter uma barraca na praia. Aí eu achei que era assim, chegar lá, falar, eu sou assinante do Globo, né? Não, você tem que ligar com antecedência, agendar, tirar uma senha, que eu falei, meu Deus, eu era criança, eu ia pro Rio de Janeiro, pra praia, a gente pegava a barraca, a cadeira, ia pra praia. Eu nunca ficava, não, calma, uma hora antes você tem que programar. Isso aí eu acho que a gente vai, vai viciar um pouco a isso, porque a gente já, você vê assim, a gente já, hoje, a gente já vai logo assim, me manda uma mensagem, me manda uma coisa, as pessoas não são muito mais assim, ah, vai lá em casa, toma um café. Fala, mas fica por isso mesmo. Mas a hora que fala, me manda um e-mail, tá aqui meu e-mail, é o meio mais fácil que você, então eu acho que a gente vai estar muito programado pra mandar mensagem, pra fazer, pra responder, sabe assim, então vamos jantar fora, não precisa me encontrar não, a gente janta, você janta na sua casa, eu janto na minha, entendeu? Vai se conversando, entendi, entendi. E a gente falou que tá escrevendo uma biografia do Milor, como é que tá? Já tá terminando? é uma encomenda, ele vai sair só em e-book, né, assim, da editora Egaláxia, e eles querem que eu faça uma biografia do Milor, diferente das biografias, assim, desses calhamaços, agora acabou de sair a do Prestes, são a da Carmen Miranda, do Rui Castro, a do Paulo Coelho, do Fernando Moraes, que são biografias maravilhosas. Sensacionais. Mas, assim, é aquela coisa assim, eu não vou ficar cinco anos fazendo uma pesquisa sobre o Milor, entrevistar 300 pessoas, eles querem, o livro vai chamar, o livro tem um nome curioso, que é Mil Tons, né, ele chama Milton Viola, o Milor, então vai chamar Mil Tons, que tem uma brincadeira aí com os tons de cores que ele usava, e o meu Milor. Então, eu começo contando, assim, o que que era, as décadas de 50, eu era garoto, e o meu pai chegava em casa com o Cruzeiro, meu pai adorava o Amigo da Onça, e eu adorava o Pichu Paf, porque o desenho do Milor era parecido com o meu, eu não sou um desenhista, mas eu sou um mau desenhista, que desenha uma pessoa toda torta, e ele desenhava aquilo, gente, como que essa pessoa desenha assim? Não é um caprichadinho ali, uma coisa tão ziraldo, assim, aquele hominho, assim, e tem duas páginas na O Cruzeiro, então eu começo contando isso, aí passo pela fase dele na Veja, na Istoé, a fase dele tradutor, as frases que ele inventava, e eu termino, eu só vi o Milor uma vez na vida, entrando numa livraria no Rio de Janeiro, eu entrei atrás dele, ele comprou a revista The Economist, saiu, foi andando por Ipanema, assim, aí passou um tempo, uns dois, três anos depois, ele morreu, ele já estava velhinho, nessa época, mas, então eu vou contando essas histórias, que acaba mostrando quem é o Milor, e o Instituto Moreira Salles, cedeu 20 ilustrações, uma para cada capítulo, que a gente vai escolher, assim, fazer umas ilustrações, vai ser ilustrado, então isso aí é... E você acha que para quando? Para o ano que vem, para o ano que vem, sem dúvida, e eu tenho um outro livro, que já entreguei também os originais para a Editora Planeta, que vai sair no início do ano agora, que é um livro que eu gosto muito, que vai chamar As Canções que Vocês Fizeram para mim, e é um livro que eu começo no dia do golpe, eu morava em Brasília com a minha família, eu tinha 14 anos, e no dia do golpe, não foi uma coisa assim, meu pai não fugiu do golpe, voltou para Belo Horizonte, mas já estava marcado para a gente voltar, dia 31 de março, então na madrugada do golpe, a gente voltou para Belo Horizonte de carro, e passou por aqueles tanques, eu começo a contar, e tudo a ver com a música, então é assim, a trilha sonora da minha vida, cheio de histórias, sensacional isso, e o gosto do meu pai, o livro mostra isso claramente, o meu pai nessa época gostava assim, Luiz Gonzaga, Lupicínio Rodrigues, Orlando Silva, e eu gostava de Beatles, estava começando os Beatles, Rolling Stones, Mamãs de Papas, então tinha um conflito, meu pai fala, para você ter uma ideia, meu pai fala assim, esse de Oleno para falar comigo, tem que cortar esse cabelo e tomar o banho, ele tinha um horror, e eu odiava Luiz Gonzaga, e aí com o passar do tempo, o Caetano começa a gravar Asa Branca, eu começo a descobrir o Luiz Gonzaga, hoje eu adoro o Lupicínio Rodrigues, e continuo gostando dos Beatles, tanto é que ontem eu fui no show, mas quer dizer, aí teve uma mistura curiosa, de que eu gosto assim, desde a Taúl Valves, até a Thier, entendeu, até o Marcelo Camelo, que são os mais recentes, sensacional a ideia do livro, é legal, é bacana, vai ser ilustrado também, com as capas dos discos, assim, vai ser bacana. Para encerrar, Paulo Leminski, abrindo um antigo caderno, foi o que eu descobri, antigamente, eu era eterno, você tem aberto, muitos cadernos, jornais, revistas, o que você tem descoberto, sobre você? Ah, eu descubro assim, primeiro assim, uma vontade jornalística, muito grande, então assim, se você for em uma das revistarias que tem lá, aqui na minha casa, é onde eu guardo as revistas encadernadas, que as minhas filhas, às vezes, falam comigo, pai, mas já saiu um, pega um pendrive, você passa isso tudo por um pendrive, eu falo, não, mas eu adoro, então, para você ter uma ideia, outro dia, eu tenho uma coleção de uma revista, que se chama Enciclopédia Bloch, não sei se você lembra dessa revista, era super interessante, dos anos 70, bem parecida, só que com mais texto, era uma coisa mais, e essa revista, é uma revista mensal, chamava Enciclopédia Bloch, aí outro dia, eu peguei, eu adoro pegar uma revista, e abrir assim, e olhar, e quando eu peguei essa revista, aí era um artigo falando assim, um artigo de 1969, que falava assim, o último elefante da terra vai morrer no dia 20 de janeiro de 2000, então, eu comecei a pensar, falei assim, em 1967, eles pensavam assim, não, o elefante vai acabar da face da terra, e eles, é claro que era um pouco de ficção, ali, ah, no dia 20 de janeiro, vai morrer o último elefante da terra, no ano 2000, nós já estamos, em 2014, os elefantes estão aí, então, isso aí, para mim, é uma curiosidade, que eu acho que é muito legal, você bater o olho nisso, e é por isso que eu guardo, essas coisas, eu não guardo nada que eu não use, sabe, assim, então, tudo que eu guardo, é para usar, é para pesquisa, é para uma crônica, na carta capital, assim, é por aí, eu recebo muito e-mail, de pessoas falando, que dia que vão acabar essas histórias, essas histórias, sempre tem história, sempre tem história, essa semana, por exemplo, a que eu estou mandando amanhã para lá, eu mandei uma do Vander Piroli, aí, essa semana, eu fiz, deixa eu ver se eu me lembro o que é, é uma crônica, bem crônica mesmo, porque eu estava procurando uma corrente, para o meu relógio, e fui de shopping, shopping, não achei, aí entrei em uma lojinha, aqui da Lapa, que eu vi assim, troca-se bateria de todos os relógios, quem sabe ele tenha a correntinha, entrei, o cara tinha um velhinho de 82 anos, e que estava fechando o negócio, ele fechou a relogiaria dele, porque ele falou assim, ninguém mais está usando relógio de pulso, eu falei, não, eu estou uso, você usa, mas ele falou assim, não, essa juventude, aí eu falei, minhas filhas não têm, é difícil você passar, e ver uma pessoa de 20 anos, com um relógio de pulso, e falou, vai acabar, eu falei, vai acabar, vou pôr no meu livro, eu falei com ele, vou pôr, fiquei de levar o livro lá para ele, vou pôr no meu livro, o relógio de pulso, que ainda não acabou, mas hoje todo mundo, é que nem um despertador, as pessoas põem o iPhone, põem o celular, ninguém mais põe o despertador, vai tocar, então assim, é daí que vão surgindo, essas ideias todas, Alberto Vilas, muito bom conversar com você, foi um prazer, sempre bom, eu gosto de começar a colocar para fora, lembrar coisas, é o tipo da entrevista que eu gosto muito, vou poder esnobar o Juga que fure agora, o Adolo está vendo, passei na sua frente, Alberto, obrigado, você tem um repertório de histórias inesgotável, e continue compartilhando com a gente suas memórias, que elas são espetaculares, é legal, muito obrigado, é isso aí pessoal, a gente fica por aqui, volta em breve com mais um bate-papo do pretexto, até mais!